Mais um vídeo pessoal, abrindo as galinhadas Vocês estão falando a pensança, porque eu não sou teu com os outros, porque eu quero tratar de cima Ah, vocês entraram ali no sofá Quanto eu ver, eu vou colocar a ação com os fúteis Esse vídeo colocando a ação com os fúteis mais antes Deixa eu ver se tem, às vezes, só de graça, né? Esse milho aqui é para as galinhas Para as galinhas, tá? Esse milho eu coloquei aqui junto Ah, que a galinha está aqui Nossa! Nossa! A galinha está aqui, esqueceu de grata Nossa senhora Total de galinha é 30, pessoal Ah! Pé, pé, pé! Mais um pouco, senhora, cajujá Eu vou colocar lá para ela Vamos ver se tem, se tiver Não vai precisar Não vai precisar Não vai precisar Vou colocar aqui no chão Ela belisca, gente! Deus belisca! Ai, estou... Estou quietinho e me dormindo Ah, vou colocar no mesmo, gente Ai! Não belisca eu não! Coisa! Já estou com o dedo que havia atrás Vamos ver se tem, ó! Eu vou colocar no outro lado Vamos lá para a galinha Vamos lá para o lado Vamos lá para o lado Não bota ninguém, é o de mim que tinha feito. A verdade foi o seguinte. Só para vocês é que eu posso ver que sim. Estou fazendo um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Episódio 94. Eu vou ver até que episódio vai hoje, pessoal. Então, acho que vai ter episódio 96. Não sei agora. Acho que vai ter episódio 96. Ok? Onde vai estar? 5, 6, 7, 9, 10. Hoje vai ter episódio 95 ou 97. 95 ou até o episódio 97. Ok, pessoal? Eu gravo depois. Tá? Obrigada quem viu esse vídeo. Tchau pra vocês e... Falou!